Meninas, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo. É um vídeo de presentinhos que eu ganhei no Natal, mas como eu ganhei bem depois que eu fiz aqueles dois vídeos, porque aqui no canal tem dois vídeos, apesar que a qualidade da imagem não está muito boa, mas tem dois vídeos de presentes de Natal porque eu ganhei muita coisa. Eu vim mostrar os últimos presentinhos que eu ganhei e algumas comprinhas, porque eu não quero deixar acumular tanto para compartilhar com vocês e é isso. E avisando, meninas, que eu não faço vídeos de comprinhas para mostrar o que eu compro, porque eu nem gosto tanto assim de ficar ostentando com marca, porque eu não ligo para isso, eu não me importo com isso. É mais para passar dicas e para vocês me conhecerem um pouquinho melhor os meus gostos, o que eu gosto e compartilhar mesmo. Eu gosto de ver vídeo assim, principalmente quando é coisas bem fofinhas, eu adoro assistir vídeo assim. Para falar a verdade, eu gosto muito desses vídeos de produtos de catálogo, porque daí eu consigo também ter acesso, coisas mais acessíveis. Então é isso, enfim, o vídeo de comprinhas é mais para compartilhar preço e dica de produto com vocês, ok? Então eu vou começar por a única peça de roupa, né, que eu ganhei, que veio nessa embalagem linda, rosa de bolinha, que eu amei. Eu ganhei da Pâmela, é minha filha, eu ganhei de presente dela, esse presente aqui. Ai, gente, eu, né, vamos falar da embalagem, gente, porque é rosa de poar, muito linda, e eu amei. Eu ganhei dela, eu já mostrei num vídeo que tem aqui das minhas roupas de academia. Eu ganhei essa calça da Minnie, linda, linda, linda. Já coloquei foto lá no meu Facebook e no Instagram usando ela. Ela tem um Mickey, a Minnie, e ela é cheia de cabecinhas, tem rosa, pink, branco, preto, e ela veste super bem. Eu ganhei de Natal, só que como eu ganhei atrasado, aí eu tô fazendo agora o vídeo pra vocês. Então, eu ganhei essa calça e da Pâmela mesmo eu ganhei esse creme da Jequiti, que é maravilhoso. Eu amo os cremes da Jequiti, eu tava usando um que era roxo, que eu também ganhei dela. E agora ela me deu esse rosa, que eu amei, né, porque é embalagem rosa e todo mundo sabe que eu amo rosa. E é linda. Eu amei, meninas, olha que coisa mais linda. E o cheiro nem se fala, né? Eu gostei muito, é de cereja com chantilinha, eu já estou usando, porque eu estou amando usar esse creme, gente. Eu tô até com dó de acabar, porque ele é muito lindo, muito perfeito. E aí, de presente, eu ganhei este creme Momento Envolvente, que anima o meu dia. Da Natura. Natura Todo Dia. É de ameixa e frésia. Frésia. Ele é um creme hidratante iluminador pro colo, braços e pernas. E tem hidratação de 24 horas. Gente, eu não usei ainda, mas, pelo jeito, ele é bem bom. E ele tem uns glitters, assim. Eu até esqueci de usar ele hoje e eu saí com o vestido. É que eu esqueci, meninas. E ele, não sei se dá pra ver, ó. Acho que não dá pra ver. Ele tem uns brilhinhos, assim. E é mega cheiroso. E Natura é uma delícia. Eu amo os produtos da Natura. Muito bom. Eu amei. E também, eu ganhei, mas esse aqui eu me dei de presente. O Fantasy da Britney Spears. Lindo, né? Que todos vocês já conhecem. Ele é assim. Ele tem toda essa embalagem muito fofa, muito linda. Que ele é cheio de pedrinhas. Lindo. E eu amei. É um cheirinho mega doce. E eu amo perfume doce. Então, eu gostei bastante desse aqui. Né, meninas? Outra coisa que chegou e... Ai, gente. Ai, tava acabando a bateria, meninas. Outra coisa que chegou hoje. Foi... Esse aqui da Barbie. Todos vocês sabem que eu adoro produtos da Barbie. Apesar que eu não uso tanto. Colônia, sim. Eu gosto de usar mais pra dormir. Pra essas coisas. Que eu acho bem gostosinho o cheiro. Né? É um cheirinho doce. E eu adoro. Eu uso em mim. Uso nas minhas filhas. Eu amo. Então, elas usam junto comigo. Apesar que elas têm. Aquelas da coleção antiga da Avon. Elas ainda têm. Elas não usam muito porque elas têm alergia. Então... Mas é bem fraquinha. Bem gostoso. E é da Barbie. E vai chover muito. Porque está trovejando. Da Barbie também. Veio esse shampoo e condicionador. Dois em um. Linda a embalagem. Olha que coisa mais fofa. Rosinha da Barbie. Muito linda. E... Só que eu não vou usar. Eu vou usar na minha neném. Na Miriam. Porque eu não uso shampoozinho assim. Com condicionador. Apesar... Eu uso shampoo infantil. Mas eu gosto daquele da Johnson. Então, esse aqui eu vou usar na Miriam. Mas depois que acabar. Eu vou colocar o meu aqui dentro. Lógico, né? Muito fofinho. Porque elas têm aqueles de mercado. Sabe? Que vende em farmácia. Em mercado. Eu tenho que ter aqui. A embalagem ali. Eu sempre compro para elas. Mas eu fico com dó de jogar a embalagem fora. Meninas. Porque é muito lindinho. Então, eu acabo colocando todos os shampoos de casa. Embalagem da Barbie. Quando você chega aqui no banheiro. Está todo mundo com shampoo infantil. Eu dou a impressão. Todo mundo aqui é criança. Mas não. É só a embalagem. Porque é muito lindinho. E também. Que eu vou usar. Não em mim. Porque eu também não gosto de creme de pentear. Mas eu vou usar. Na minhas filhas. Esse creme de pentear da Barbie. Aqui. Deixa eu ver o cheiro. Talvez até use também. Vou ver se é gostoso. Gostoso. Então, o cheiro de fruta. Cheiro de... Cereja. Sei lá. Mas é um cheirinho bem gostoso. E a embalagem é fofura, né? Vou deixar lá no banheiro. Vai ficar lindo, né? Porque no banheiro também tem bastante detalhes rosa. E veio também esse lápis. Delineador para olhos pretos, gente. E olha. Ele é da Barbie também, ó. Barbie do amor. E ele tem glitter. Ele tem glitter. E ele é muito macio. Muito pretinho. Com certeza eu vou usar muito esse lápis. Nossa, gente. Ele é muito macio. Olha o que eu fiz com a ponta. Então, esse aqui eu vou usar. Bastante. Meu lápis estava até ficando pequeno. Que eu gosto. E lápis da Avon é muito bom. Aí eu fui na farmácia hoje. E comprei três esmaltes. Comprei esse da Ritz. Que é um rosa muito lindo. Ele brilha na balada não, gente. Acho que brilha isso aqui. Não brilha, né? É... Carimbos Ritz. Da coleção Carimbos Ritz. E ele é na cor doce rosa. É um rosa... Não está aparecendo aí direito o rosa que é. Mas é um rosa. Ó. Lindo, lindo, lindo. E eu tenho um vestido dessa cor. Pensa só, né? E comprei esse que eu vi no canal. Gente, de quem? Gente, eu não lembro. Do canal que eu vi. Que é esse esmalte da Impala. Anos Dourado. Que é o Cinturinha. Que é uma cor... Um rosa bebê. Bem bonitinho. Até parece muito... Com o da Risqué. Lembra, né? Muito a cor do da Risqué. Esse da Risqué aqui é o bombom. É um pouquinho mais forte que o bombom da Risqué. Comprei esse esmalte. E comprei também um que não podia faltar. Porque eu amo glitter. Eu adoro rosa, glitter, branco, preto. Eu olho todas as cores. Mas as minhas cores prediletas são essas. Apesar que eu uso qualquer cor. Tá, meninas? Tem muitos meninos que acham que só usam rosa. Não. Eu uso qualquer cor. Só não uso laranja. Que eu não gosto. O resto eu uso tudo. Ó. Um glitter. E esse aqui é da Realce. Então foi essas minhas comprinhas. Ai, que vento! Foi essas minhas comprinhas. E presentinhos de Natal. Se vocês quiserem conferir os dois vídeos de presentinhos de Natal. Que eu mostro um monte de coisa. Apesar que a qualidade não ficou tão boa. É só procurar aqui nos vídeos. Meus presentes de Natal. Que tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Porque tinha muita coisa. Eu tive que fazer dois vídeos. Tá bom? Então é isso. Um super beijo. Clique em gostei. Comente aqui se vocês gostam de vídeo assim. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!